Sozinho me perco Fujo de quem sou Vejo que ficam entre as estrelas Marcas que o tempo deixou sobre Não são mais que eu já vivi Anjos guardem meus segredos Sonho proibido que ficou Como foi entre nós dois Anjos levem meus desejos Vivos na esperança de um amor Como foi entre nós dois Anjos guardem meu segredo Sonho proibido que ficou Como foi entre nós dois Anjos levem meus desejos Vivos na esperança de um amor Como foi entre nós dois Vivos na esperança de um amor Vivos na esperança de um amor Vivos na esperança de um amor